Nós já vivemos Nós já vivemos cem mil anos Encosta-te a mim Talvez eu esteja a exagerar Encosta-te a mim Acabo dos teus desenganos Não queiras ver quem eu não sou Deixa-me chegar Chegado da guerra Fiz tudo para sobreviver Em nome da terra Fundo para te merecer Fabe-me bem Desencantes os meus passos Faz de mim um horror Quero adormecer Tudo o que eu vi Estou a partilhar contigo Que eu não vivi Dei de inventar contigo Sei que não sei Às vezes entender O teu olhar Mas quero te ver Encosta-te a mim Mestre-te a mim Desatinamos tantas vezes, vizinha de mim Deixa ser meu o teu quintal, receba esta bomba Que não está amadilhada, foi comprada, foi roubada, seja como for No banho do nada, porque arrazei o que não quis, em nome da estrada Onde só quero ser feliz, rosca-te a mim Vai desarmar a flor queimada, vai beijar o homem bom, quero adormecer Tudo o que ouvi, estou a partilhar contigo O que eu não vivi, um dia hei de inventar contigo Sei que não sei, às vezes entendi do teu olhar Mas quero-te bem Acosta-te a mim Quero-te bem Música Música Amém.